O meu interesse é saber por que diferentes indivíduos se tornam alcoólatras, alguns se tornam alcoólatras e outros não, derivado de uma diferença individual entre as pessoas. Só que eu não faço isso com pessoas, faço isso com peixes. Então eu uso os peixes porque ele tem uma semelhança muito grande com os seres humanos, tem uma semelhança genética muito grande com os seres humanos e eles têm uma semelhança comportamental e neurofisiológica também muito relevante que me permite translação da pesquisa. Então eu estou fazendo com peixe, mas está diretamente relacionado ao que acontece em gente. E aí então eu tento usar esse modelo animal, peixe, para saber por que esse comportamento é alterado. Então eu vou fazer marcações cerebrais, fazer avaliação de neurotransmissores, tentar caracterizar essas diferenças. Junto com isso eu vou caracterizar as diferentes fases da ontogenética. Então desde bebezinho até adulto, como que o álcool pode interferir na vida do indivíduo para proporcionar ou não a susceptibilidade ao alcoolismo. E aí a minha proposta é tratar tanto o indivíduo que é adulto e que se tornou alcoólatra porque é uma doença, porque ele tem perspectiva de se tornar mesmo alcoólatra. Até aquele indivíduo que nasceu, coitadinho, porque ele teve acesso ao álcool na barriga da mãe, não foi culpa dele, mas ele tem problemas. Então eu quero trazer tratamento para essas pessoas com os remédios que estão no mercado, que não são eficientes, e com uma alternativa nova de tratamento, que seria o chá de ayahuasca.